Vocês querem ver como é que foi que eu fiz essa base aqui perfeita, que rende 20 litros de sabão E peguei um litro e transformei nesse sabão aqui lava roupas Se você quer ver exatamente como foi que eu fiz essa base aqui, fica aqui comigo, veja o vídeo todinho E veja também como foi que eu transformei um litro dessa minha base aqui nesse sabão aqui lava roupas Um beijo grande no coração de cada um de vocês e vamos com o tutorial De volta com vocês com mais uma receitinha Hoje eu vou fazer um pato gel, a multiplicação de um pato gel Aqui eu coloquei 2 litros de água para ferver Coloquei 170 gramas de bicarbonato de sódio E aqui eu tenho 750 ml de pato gel Vou colocar aqui dentro o meu pato gel Esse aqui ele é transparente Vou colocar ele todinho aqui dentro Vou deixar ferver essa água aqui agora Agora eu peguei 600 ml de óleo de frituras O meu óleo é um óleo de frituras, mas ele está bem clarinho como vocês estão vendo aqui Vou pegar 200 ml de água sanitária e vou acrescentar aqui no meu óleo para tirar o fedor dele Agora eu vou pegar 600 ml de álcool Recordando sempre, óculos, luvas e máscara é muito importante Vou dar uma misturada aqui com a água sanitária junto com o meu óleo Vou pegar o meu álcool e vou acrescentar aqui junto também E vou continuar misturando aqui O meu óleo está na temperatura ambiente E agora, aqui da parte, eu já dissolvi a minha soda 160 gramas de soda com meio litro de água A minha soda, ela está quente Eu acrescento devagarinho aqui a minha soda E sempre misturando Terminei de acrescentar a minha soda Continuo misturando aqui o meu óleo E agora, aqui da parte, eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui da parte, eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui da parte, eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui da parte, eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui da parte, eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui da parte, eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui da parte, eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui eu vou pegar o meu óleo E agora, aqui eu vou pegar o meu óleo Amém. Como vocês podem ver, só agora que está mudando de cor aqui o meu sabão, eu misturei aqui até agora por 19 minutos e ainda não fez a natinha. Por que que demora esse tanto? Gente, porque eu coloquei bem mais água. Eu poderia ter colocado aqui só 100, 200 ml de água para poder estar dissolvendo a minha soda. Mas o meu produto, quanto mais tempo eu misturo ele, melhor vai ficar o meu produto. Então, quanto mais tempo você misturar o seu produto, melhor ele vai ficar. Às vezes, muitas pessoas me perguntam, por que que eu faço isso aqui? É para tirar o óleo que espirrou aqui, na minha vasilha, eu pegar ele e jogar tudo aqui para dentro. Para que quando o meu produto estiver pronto, não tenha perigo de ficar aquela massa branca. O meu produto, ele vai ficar um produto perfeito. Então, eu te aconselho também de fazer isso aqui, ó, de jogar assim, ó, para os lados. Quando já tiver saponificado, como vocês podem ver, já está formando aqui o ponto de vela. Olha, já está formando a natinha aqui no meu produto. Mas o meu, eu vou misturar mais um pouco ele. Você precisa misturar até pelo menos nesse ponto aqui, ó. Porque caso contrário, o seu produto, ele vai dar errado. Mas quanto mais você misturar, melhor vai ficar o seu produto. Então, eu vou misturar. Vou acrescentar a minha água fervendo com o bicarbonato de sódio e o meu pato gel. Acrescento tudo e continuo misturando aqui. Vou misturar pelo menos cinco minutos aqui agora. E o meu pato gel, ele vai ficar da mesma cor do original que eu coloquei aqui. Esse produto aqui, esse pato gel que eu coloquei aqui, ele é de buquê florido. Esse produto aqui, você pode usar ele até mesmo para lavar roupas. Por quê? Porque o perfume dele é muito gostoso. Mas cada um de vocês use o pato gel da sua preferência. Agora, eu vou deixar esfriar e amanhã eu volto mostrando para vocês como é que ficou a minha base concentrada. Aqui uma base para diluir, que vai render 20 litros de produto. Beijos e até amanhã. Gente, eu resolvi. Eu vou acrescentar aqui mais um litro de água fervendo aqui. Então, em total, eu coloquei 3 litros de água fervendo aqui na minha base. Estou de volta com vocês com a minha base. Olha a transparência que ela está. Que coisa mais linda. Ficou simplesmente perfeita. Então, se você gostou, faça. Eu tenho certeza que você também vai amar o resultado dessa maravilha aqui. Eu vou dissolver aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Essa base aqui, ela vai render 20 litros de sabão ou de detergente para você. Ficou simplesmente perfeita mesmo. Olha, peguei um litro da minha base. Aqui eu tenho dois litros de água fria. Água temperatura ambiente. Vou colocar a minha base e começar a misturar aqui. Para você ver a magia acontecendo aqui. Olha, quando eu começo a acrescentar, começa a engrossar aqui a minha base. Peguei mais um litro de água, temperatura ambiente, para me tirar todo o excesso aqui, ó, da minha vasilha. Vou acrescentar aqui. O quarto litro de água que eu estou acrescentando aqui. Olha, é uma magia mesmo. Eu começo a acrescentar a minha água fria e a minha base, ela começa a engrossar. Olha, eu acrescentei. Eu coloquei um litro da minha base e quatro litros de água fria aqui. E ainda está bem grossa e ainda vai engrossar mais ainda aqui a minha base. Então, é uma base perfeita mesmo para você que gosta de economizar e economizar também espaço aí dentro da sua casa. Com um litro, você vai transformar em cinco, seis litros de produto. Então, essa quantidade de base aqui, ela vai render 20 litros de produto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê muito joinha. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Vamos aproveitar e vamos fazer o teste da espuma aqui com vocês. Olha só o sujo que ficou aqui dentro da vasilha. Olha o poder da espuma que está fazendo esse sabão. Então, essa base aqui, um produto perfeito, um produto de excelente qualidade. Esse restante aqui, esse sujo aqui, não precisa nem de jogar fora, gente. Eu posso acrescentar aqui, porque o meu sabão, ele ainda está bem grosso. Foi mais cerca meio litro de água que eu acrescentei aqui. Então, é uma economia muito grande mesmo para você. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.